Coimbra comemora hoje 734 anos, logo à tarde vai haver uma cerimónia, a habitual cerimónia solena em Coimbra, mas o Sr. Reitor fez questão de vir a Lisboa à BTL para também aqui neste espaço comemorar este aniversário da Universidade de Coimbra. Que importância é que tem este evento para a Universidade, uma vez que o turismo também é uma das vertentes da Universidade, não será a principal, certamente, mas é uma das vertentes da Universidade. Fundamentalmente é a possibilidade da Universidade estar com a autarquia, estar com a cidade, estar com a região e eu creio que a Universidade deve fazer esse esforço, deve estar em coesão com as forças vivas da cidade, nós fazemos parte da cidade, somos uma parte da cidade e portanto, sendo a BTL um evento importante e com impacto importante no país e até fora do país, entendemos que a presença da Universidade fazia todo o sentido, para mais, neste ano, calhando no dia da Universidade, enfim, há um esforço acrescido, agora vou ter que ir para Coimbra, que temos a cerimónia da parte da tarde, mas creio que vale a pena e é algo que, enfim, como Reitor faz parte das minhas obrigações e é um gosto estar aqui com as pessoas que aqui estão, ver o stand de Coimbra, ver a Universidade aqui inserida, é, digamos, é uma promoção da cidade, uma promoção também da própria Universidade que eu creio que é de realzar. É inegável que a Universidade de Coimbra é uma das principais atrações turísticas da cidade e da região, a Universidade tem tido uma estratégia que é mostrar aos visitantes e aos turistas que há outras coisas para ver para além da Biblioteca Joanina e da Alta Universitária. Essa faz parte da estratégia da Universidade que também foi transmitida aqui, durante estes dias da BTL. Sim, nós estamos, inclusivamente, com a CIMCOIMBRA a trabalhar num projeto em que a ideia é nós criarmos na Universidade histórias, digamos, que contamos, verdadeiras, naturalmente, de figuras da nossa Universidade e depois que as pessoas se entusiasmem com essas histórias e queiram visitar zonas da região onde parte dessas histórias, ou os protagonistas dessas histórias viveram ou nasceram, é o caso de Miguel Torga, por exemplo, e outros, e portanto nós estamos a fazer esse trabalho para puxar as pessoas e para que as pessoas fiquem, não vão só à Universidade, visitem os passos das escolas, a Biblioteca Joanina, o Gabinete de Curiosidades, mas que se fixem na cidade, que vão aos conselhos limítrofes, que estejam na região, para que Coimbra tenha um papel, tenha mais, um papel maior no turismo a nível do centro, porque isso é bom para a economia da região e o que é bom para a economia da região é bom, naturalmente, para a cidade e para a Universidade também. Este espaço vai abrir ao público, em geral, a partir das 5 horas de hoje. Que mensagem como reitor da Universidade de Coimbra é que deixaria aos turistas que vão passar aqui, às pessoas que vão passar aqui, tendo em conta que estamos no stand do município convidado desta feira e também onde a Universidade de Coimbra tem desenvolvido a sua atividade. Que Portugal não é só Lisboa e o resto é província, Portugal, felizmente, é um país muito bonito, com muitas áreas muito interessantes para visitar e a zona centro tem locais magníficos, entre eles, naturalmente, Coimbra, a sua Universidade, mas não só, toda a cidade, toda a região vale a pena visitar. Então, o apelo que eu deixo às pessoas é que façam esse esforço e verão que vale a pena o tempo que investem, vão conhecer coisas muito interessantes, coisas únicas a nível nacional e até a nível internacional. Muito obrigada, Sr. Reitor, e mais uma vez parabéns à Universidade de Coimbra. Foi o reitor da Universidade de Coimbra, Amilcar Falcão, que deslocou-se aqui a Lisboa, à FIL, para poder também participar em Lisboa e nesta BTL, no aniversário da Universidade de Coimbra. Logo à tarde vai haver a sessão selena, a partir das 3 da tarde, com todas as atividades formais relacionadas com a Universidade de Coimbra. Legenda Adriana Zanotto